O que é o seu nome? Oi Dora, eu sou o Lucas Quantos anos você tem? Dezoito Puxa, é muita coisa É, pra você ver Dora Adivinha O que? É hora da história Uhuuu Bora Você está a fim de ler um livro muito legal? Um livro? Eu quero, eu quero Lê Bottas, lê Bottas Está na minha mochila Eu preciso da sua ajuda Você vai abrir a mochila pra eu poder ler pro Bottas o grande livro vermelho? Não Diga a mochila Não Não vou Mais alto Puxila Eu piquei Tô tipo gênio Realiza os seus desejos Pode vir Não tenha medo Revele o seu segredo Eu queria voar no tapete mágico Sim, sim Se ela vir Vai voar no tapete Mas fazendo um boquete Eu também Se ela vir Sim, sim Se ela vir Vai voar no tapete Mas faze o seu boquete Para mim Sexy baila e me deixa com as ganas 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?